Agora olha essa, um homem se hospedou no hotel em Goiânia. Até então nada de errado, né? Só que o cara entrou lá pra cometer crimes. Ele chegou, fez o check-in, fez o cadastro, subiu, ficou no quarto, depois foi embora levando uma televisão. Vou conversar agora com o Tenente Clayton Vieira. Os policiais do Giro fizeram essa prisão. Tenente, bom dia, muito obrigado pela sua participação de toda a equipe do Giro aí. Como é que foi, hein? Vocês foram chamados pelo próprio pessoal do hotel? Bom dia, Marcelo. É, o pessoal fez o registro da ocorrência, a equipe de Giro tomou ciência da situação e começamos diligências a partir do cadastro dele feito no hotel e chegamos à residência do indivíduo. Esse indivíduo aí de pronto confessou a autoria e também indicou a pessoa que ele já tinha vendido a televisão. Foi preso também o receptador. Ou seja, ele já tinha passado a televisão pra frente. Por isso que você vê ali, ó, dois homens presos. O que entrou no hotel lá e levou a TV e o receptador. Lembrando que receptação é crime. Você comprar um produto de furto, fruto de roubo, é crime também. Você pode ser responsabilizado. Tenente, ele é morador de Goiânia mesmo? Ficou quanto tempo hospedado nesse hotel? Ele é morador de Goiânia. Ele adentrou no hotel na segunda-feira, por volta de meio-dia, e permaneceu lá até terça-feira, às 10 horas da manhã, quando ele saiu com a televisão, enrolado em algumas toalhas e lençol do próprio hotel. Quando a gente fala hospedagem e hotel, a gente imagina o quê? Que é uma pessoa que vem de outra cidade. Quem mora em Goiânia, tem residência em Goiânia, pra que vai pagar uma diária num hotel em Goiânia mesmo? Mas, esse homem deu entrada, então ele já tinha essa intenção, provavelmente, né, tenente? O que ele contou na hora da prisão? Justamente. Ele contou que ele já tinha essa intenção, né? Ele já era tudo previsto. Inclusive, esse indivíduo aí, ele já tem passagem pelo mesmo artigo, né? E no último furto dele, ele subtraiu um celular dentro do transporte coletivo. Então, ele é quanto mais aí na situação do crime contra o patrimônio. E ele vendeu a TV por quanto? Ele vendeu ela por 300 reais. 300 reais uma televisão dessa aí, ó. Televisão dessa, não sei quanto que vale, uns mil reais. Em torno de 1.400 reais. 1.400 reais, o cara vende por 300. E aí, quem compra tá mal intencionado, porque sabe que é uma televisão que custa 1.400. Mesmo que o cara chegue e fale assim, ó, tô precisando do dinheiro. Eu não vou fazer ela, vale 1.400, eu faço por 1.200, faço por 1.100. Aí, tudo bem, mas mesmo assim, você precisa saber de quem que você tá comprando, a procedência daquele produto. Agora, de 1.400 pra 300 reais, aí, meu amigo, pode saber que tem alguma coisa de errado. Tenente Cleiton, muito obrigado pela sua participação. Abraço pra toda essa equipe do Giro aí, os nossos guerreiros que estão sempre na luta pra deixar a nossa sociedade cada vez mais segura. Forte abraço, Tenente.